O bolo é uma referência em muitas festas das nossas vidas. Sendo peça-chave nas comemorações de nascimento, batizado, aniversário, casamento, enfim, se vai haver festa comemorativa, certamente terá bolo. Até pouco tempo atrás, a pessoa que fazia bolos para um evento festivo era conhecida como boleira. Mas hoje, com o desenvolvimento do setor, há uma tendência crescente de se utilizar bolos personalizados, decorados com tanta riqueza de detalhes, que eles se transformaram em um elemento de admiração à parte, em qualquer festa. E junto com esta inovação, evoluíram também os profissionais, que deixaram de ser boleiros para tornarem cake designers. Um termo em inglês que pode ser traduzido para o português como decoradores de bolos. Então, você que está iniciando este curso, obterá informações importantes para se tornar um decorador de bolos de sucesso. Você aprenderá a utilizar ingredientes simples, como açúcar, farinha, glucose e gelatina, por exemplo, para transformá-los em elementos de decoração que tornarão seus bolos atraentes e admirados. Aprenderá também fundamentos e técnicas que lhe permitirão criar bolos decorados para as mais diversas ocasiões. E ao explorar seu talento artístico, você terá a oportunidade de, no menor tempo possível, unir tudo isso, arte e conhecimento, para produzir bolos cada vez mais glamurosos e requintados. A nossa proposta é disponibilizar conhecimentos suficientes para você não apenas começar a trabalhar com decoração de bolos, mas também para você qualificar-se ao ponto de fazer decorações consideradas avançadas dentro da confeitaria artística. Por isso, trataremos o assunto decoração de bolos da seguinte maneira. Uma parte neste curso básico e a outra em um curso avançado. E todo o conhecimento que você vai adquirir será de responsabilidade dos professores Maurício Deláquila, Edna Araújo e Maria Cristina. Eles são formados em gastronomia, são professores da OTEC, que é a Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo. E são especialistas em confeitaria artística e decoração de bolos. Legenda Adriana Zanotto